Seja bem-vindo ao canal Mozuki Smartphone. Este é o headphone Bluetooth JBL Tune 520BT. Neste vídeo eu vou falar para vocês se este modelo tem cancelamento de ruído ativo. Este fone que conta com Bluetooth 5.3, a autonomia da bateria é outro ponto positivo, você consegue escutar até 57 horas de música contínua, depende do volume, ele é compatível com o aplicativo JBL Headphones, você consegue dobrar o fone para guardar. Ele tem várias opções de ajuste, mas não tem cancelamento de ruído ativo. Este fone não tem essa opção.